Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui fazendo uma faxina aqui na oficina, tirei um tempo aqui para dar uma organizada e hoje é dia da minha esposa fazer aqui um frango caipira, aí eu pensei, bom, podia trazer um vídeo aí com uma receitinha simples, mas bem do interior mesmo, de como a gente faz um frango caipira, é para ficar no ponto, usando somente temperos naturais. Então como os intervalos já fazem parte dos vídeos, a gente já traz aí aquela parte do lanche que vocês já conhecem, então nós vamos trazer nesse vídeo, um vídeo só de intervalo, preparando aí esse frango caipira que eu acredito que vai ficar uma delícia. Então vamos lá, acompanha aí! Vou dar uma parada agora para ir lá filmar minha esposa fazendo o frango, Pois eu continuo! Música 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 Agora vem com água fervendo, e agora? Agora pode deixar na água aqui, enquanto você corta os temperos, pode deixar ele aí. Sim, uns 5 minutos mais ou menos, né? Música 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 Essa é a famosa deliciosa pimenta de cheiro, dá um sabor e um cheiro muito bom em qualquer comida. A cebolinha dá uma curtida no óleo de piqui para colocar o restante dos temperos. Cominho, açafrão, sal com alho, sal rosa, pimentão, pimenta de cheiro. Agora colocando o caipira para refogar. Agora o tomate e a cebolinha com cheiro verde, que é o coentro. Bom demais da conta. Agora é deixar refogar. Depois coloca a água quente, que já está aqui na chaleira e vai para a pressão. Demora uns 40 minutos, meia hora e já fica no ponto. Dando mais uma misturada. Lembrando que nós não usamos temperos industrializados. A gente sempre procura usar os temperos naturais. Agora é só aguardar. A dança do tempero. Tchau. Tchau, tchau. Música 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 O franguinho aqui está uma delícia, gosto muito da moela. Olha só, o tempero ficou no ponto, e aqui para finalizar um pirãozinho. Vamos agora encher a barriga, vamos orar a Deus, agradecer pelo argumento. Agora é só degustar, tirar o chapéu, como eu já tirei o meu. O bom de um almoço não é a quantidade de muitas bojas que tem, mas o principal é o tempero, a forma como a gente faz, é o que dá sabor ao almoço e o apetite da gente. Aqui está bem temperado, está bom de sal, os temperos estão todos na medida certa. Então está nota 10, parabéns para a companheira. É tudo natural, todos os temperos naturais. E o cozimento aqui está no ponto, não está nem muito cozido e nem duro. Excelente! Tchau! 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 Tchau!